Saudações em casa, tudo bem? Há um ditado que diz, bom filho, volta a casa. Há bom tempo que a gente não reagia, cá estávamos nós, voltamos a casa, regressamos aos ractos. Aqui é Tomás Castilobano, juntamente. Eu sou o Rússica, me sou uma elevada honra, estar sempre a invadir a sua telinha aí, com conteúdo diversificado. Algumas cidades que são super fora de série, a gente aqui a fazer menção dessa mesma. Então, é por essa razão que a gente vem mais hoje, para mais um vídeo super e super divertido, consigo que está aí do outro lado, agora vamos pedir a desde já, para você deixar o seu like aí, se você gostou desse vídeo, se gostou desse tema, por isso, eu acho que você vai gostar dessa comparação. O vídeo que nós vamos dirigir, o nosso pertence ao canal Poder Urbano, é uma comparação entre Curitiba e Quito. Já ouvi falar desses dois lugares? Curitiba? Eu já, Quito? Ainda não. Então, vamos, eu estou ansioso. Vai ser uma coisa boa para nós conhecer. Estou ansioso, tenho que conhecer esse lugar, Quito. Vamos lá ver como que é, como que é. Esse está o vídeo. Vamos a isso, vamos a cidade. Toca no fundo, toca no fundo. Toca lá mais no fundo. Olha que cidade são essas. Ei, pretos totalmente transparentes, mano. City versus city. Cidade versus cidade. Ei, mano, 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 mano. Aproveita agora para dar a força lá. Começamos com Quito. Tem isso? Quito, olha que que é isso. Cidade global. Vamos a isso, Pibu, Pibu de Quito. É muito... Tomás, quem é cidade global? Cidade global, beta. X. Não. X. Mano, 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 mano. Todas as coisas. É muito monstro, então como eu ainda não ouvi dizer, vai. População, olha. Vamos, vamos, gente. População. População. Estamos esperando 34 ou 40 e tal. Cidade. 1.938.376 de habitantes. Metropolitana 3. 3.156.182. Índice de desenvolvimento humano de... De Quito. Quito. Vamos lá ver. IDH 0.832. Muito mais muito, muito elevado. Muito elevado, com certeza. Muito elevado. Tem muito lindo também. Era só de esperar. Não tem mais nada aí. Uau. PIB, mais posição na América Latina. Vamos a isto, vamos a isto. É interessante, interessante esta cidade. Veja, tem uma montanha. PIB, PPC, 68. Milhões. Bilhões, não sei lá que número. Bora, PIB per capita, 25.105 mil. 25 milhões, 25 mil, 25 mil, 25 mil. Os números estão me fugindo bastante menos. Temos aí, Curitiba. Lá vamos, cidade global. Isto é, Curitiba. Curitiba. Só sei que os números não estão elevados. O senhor não estava... Vamos a isto, vamos a isto. Cidade global, gama. Aquele não é, venda. Aquele não é, venda. Afirmativo, afirmativo. Veja o que. Isto é um Curitiba. Curitiba. Temos muitos amigos nos vendo diretamente de Curitiba. População. Vamos a isto, vamos a isto, vamos a isto. É, os números são elevados, mano. Muito lindo, pá. Isto parece ser um... Cidade, 1 milhão, 933 mil, 105 habitantes. Metropolitana, 3 milhões, 654, 660 mil. Isso aí. Uau, IDH? Índice de desenvolvimento humano. Vamos a isto, vamos a isto. Hum, uau, interessante. Veja aí, veja. IDH 0,809 pontos. Muito elevado. Muito elevado. Isto é incrível. Olha, olha na viva. Fica fazendo a Inglaterra. Afirmativo, você daí deu uma vista panorâmica. PIB, mais posição na América Latina? Vamos ver. Vamos a isto, vamos ver. O PIB, a posição na América Latina, onde está? Uau, uau, uau. PIB, PPC, 77 milhões, 144 mil, 309 bilhões. Décimo quinto lugar. Diz, chorra viva. A PIB é capital, 21, 105 mil. Mano, são dólares. São dólares investidos. Por reais. São fundos, são dólares. Dólar, viram fundos. São fundos, monetários, dinheiro. Muito dinheiro, com certeza. Com certeza. Se nos acompanhou até aqui, vai lá, dê uma força ao poder urbano. Dê uma força ao poder urbano. Viga lá, vir pelos primos. Isso vai dar credibilidade também para ele lá. O canal dele vai crescer, vai explodir. Vai continuar a trazer vida dessa natureza. A gente vai estar aqui a reagir. Só isso aí, nós estávamos ver aqui. Os números são tão elevados. O quinto tanto como o outro lado, né? Curitiba. Curitiba, assim que é. São todos esporádicos. Deixa aí a sua opinião. O que você achou desses dois lugares. Às vezes vemos com mais vídeos nas próximas oportunidades. Vídeos comparando aqui, assim que é. E isso é interessante, né? Afirmativo, afirmativo. Exatamente isso. Estamos mesmo na ponta final. Se nos acompanha, este é aqui. Muito obrigado. Por favor, compartilhe o vídeo. Vamos para aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.